Estou isolado aqui gente, meu isolamento Na casinha da roça, humilde, só eu e Deus Isso aqui é um isolamento, sossegado Só eu e Deus aqui Olha que beleza Estou isolado aqui Num sítio, em Barra de São Pedro Meio barbudo, não encontrei um barbeiro Para baixar essa barba, mas estou aqui Então, meu isolamento aqui Tudo que eu preciso aqui Aqui eu tenho feijão Tenho milho verde Na hora que eu quiser comer um milho verde Está aqui Já comi bastante milho assado, cozido Canjica, pomonha E aqui é o paraíso onde eu estou isolado Onde eu consigo tirar uma laranja no pé Tirar a laranja Temos também aqui a cerola, mas acabou a cerola Estou fazendo nada, resolvi plantar até um coentro aqui Estamos em dificuldade em conseguir coentro aqui em Barra de São Pedro E aqui é o paraíso onde eu estou Goiaba madura no pé As ovelhas aí berrando, batendo chocalho Eu gosto de ouvir Olha os canteirinhos de coentro que eu plantei Não estou fazendo nada, não consigo ficar parado Então, tenho que me distrair com alguma coisa Porque não melhor do que Porque não melhor do que fazer o que eu gosto Que é produzir alguma coisa Tenho aqui também Um riacho ali embaixo Piabas Olha aqui Goiaba do pé Tirado na hora Disputando aqui mais os passarinhos Que eles comem mais do que eu Então Estou bem, muito obrigado Graças a Deus Agora mesmo estou colhendo aqui umas goiaba Para mais tarde Fazer a sobremesa E é isso aí Tenho ali também Galinha Capoeira Olha aqui O do passarinho já O do passarinho já Desfrutou dessa aqui A melhor que tem ele já comeu Então se eu quiser uma goiaba melhor Eu tenho que vir mais cedo Ou então botar ela num saco plástico Olha que lindo Olha Presente divino Dormi pela primeira vez aqui nessa roça E acordei com o canto dos pássaros A coisa mais linda do mundo Coqueiro Pena que não está produzindo coco ainda Ovo aqui em abundância Tem uma abóbora ali na frente Que não foi eu que plantei não Mas foi o meu sogro E é um cara que Admiro muito Um cara que eu admiro muito Ele gosta de cultivar sempre as coisas aqui Estou procurando mais goiaba aqui Temos aqui também a graviola Só que a graviola não está conseguindo reproduzir Cai as flores antes de gerar os frutos Eu vou até descobrir qual o problema Para tratar Porque minha sogra gosta muito de graviola Então gente É assim Estou aqui de boa De boa mesmo Cozinhando aqui Como não tem fogão Ali dentro Ainda não foi concluída a casa Cozinhando aqui Aqui é a comida do porco Que eu estou Estou fazendo a comida do porco Feijãozinho cozinhado Aquilo no que ração Aí tem galinha Isso aqui mesmo está amarrado É para ser comida Ela estava em um lugarzinho lá Que não era muito higiene Lá na rua No povoado E eu trouxe ela para cá Estou lavando a minha roupa Aí eu colho o ovo aqui Quando eu quero cozido É cozido Quando eu quero é frito E estou de boa aqui Na rede Curtindo Minha quarentena Valeu